Baco Benio, saudação! Bom, como vocês estão? Paz, luz, força e proteção para todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 18. Como eu falei para vocês, a semana praticamente acabou o ano. E viramos aí a quinzena de setembro. A gente já consegue enxergar a ponta da estrela da árvore de Natal se aproximando. Daqui para frente é o novo abaixo para um abraço para o Papai Noel. E 2025 chegando. Que bom também. Até porque esse 2024 está sendo um ano difícil. Está sendo um ano conturbado, um ano complicado ainda. Dia 23 de setembro agora. Na próxima segunda-feira, a gente vai começar os rituais desses que eu vim falando para a linha de Exu Lúcifer. E como que você pode fazer esse trabalho? Você vai poder participar da seguinte forma. Você vai conseguir colocar para mim. Eu vou fazer esse trabalho em três etapas. Então, dia 23 o primeiro. Dia 25 o segundo. E sexta-feira, dia 27 o último. Ou seja, três mesas. Três trabalhos. Três rituais. Tá? Para cada um dos três, você vai colocar um pedido. Alguma coisa que você queira diferente. Tá? Por exemplo. Para segunda-feira, você quer, né? Eu quero uma abertura de caminho para o lado financeiro. Tudo bem. Para de quarta-feira, a gente eu quero estender o meu pedido para um amigo, para um familiar. Enfim, um processo jurídico, alguma coisa. Tudo bem. Sem problema. Aí, para o último de sexta-feira, né? O último de sexta-feira, você pode pedir para a linha amorosa. Isso é um exemplo, tá? Como você pode fazer os três para a linha amorosa. Como você pode fazer os três para a verdura de caminho. Como você quiser. Tá? Como você quiser. O que que eu vou precisar? Foto. Tua. Nome completo. E data de nascimento. Tá bom? É o que você vai me enviar para participar dos três rituais. Tá bom? Como sempre, com toda a transparência possível, vou mandar, de certeza absoluta, a foto do trabalho, a foto da mesa com a tua foto ali, comprovando que é teu, que é, enfim, você está participando. Tá? Vocês sabem que eu tenho o hábito de mandar sempre por visualização única. Não só por segurança minha, mas por segurança de vocês também, sim? Se o celular cair em mãos erradas e uma foto dessa vaza, nós estamos ralados. Tá bom? Então, mantendo vocês aí só por precaução, né? De avisos, tá? Então, hoje, quarta-feira, dia 18, eu estou abrindo já a oportunidade, a partir de hoje, e quem quiser pagar o valor, para participar desses trabalhos. Tá bom? Minha saudação a todos vocês e... Motum Vaché. Que nunca lhe falta o pão e que você nunca tenha cedo. E aí E aí